Você surgiu na minha vida como um lindo sonho Me fez apaixonar e mudar da minha vida os planos Com você tudo fica mais lindo, eu estou amando Mas de repente ouvi você dizer que não está gostando Pare com essa conversa, meu amor, não diz que não Volta logo pros meus braços, deixa eu te dar meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração Coração Você surgiu na minha vida como um lindo sonho Me fez apaixonar e mudar da minha vida os planos Com você tudo fica mais lindo, eu estou amando Mas de repente ouvi você dizer que não está gostando Pare com essa conversa, meu amor, não diz que não Volta logo pros meus braços, deixa eu te dar meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração Parece miragem que aconteceu, você passou na minha vida e desapareceu Sei que é verdade, não é ilusão, diz que sim pro meu coração 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 Coração